Segundo Feliciana Saldanha, que é professora e dirigente do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, Sindhute, as normas da Organização Mundial da Saúde, OMS, e a vida devem ser sempre priorizados. Considerando que o Brasil está entre os países que possuem o maior número de casos confirmados de mortes por coronavírus no mundo, avaliamos que é fundamental que os agentes públicos, os gestores escolares especialmente, sigam rigorosamente as orientações técnicas e científicas das entidades e órgãos responsáveis pelo combate à pandemia, especialmente a orientação da Organização Mundial da Saúde, e é importante que a vida do cidadão sempre esteja em primeiro lugar. Os estudantes matriculados na rede pública, especialmente, e na privada também, mas especialmente na rede pública, e os profissionais envolvidos no trabalho escolar, é uma parcela da população significativa. Estudantes de uma escola, eles têm uma relação com toda a comunidade escolar. O risco de proliferação do coronavírus é muito grande, e isso requer um extremo cuidado para evitar novos surtos de contaminação. Feliciana ainda comenta que é necessário que haja ações envolvendo todos os setores de educação para garantir melhores condições para o retorno das aulas presenciais. Nós temos uma preocupação muito grande com a rede pública, com a estrutura física da rede pública. Nós temos alguns problemas estruturais, especialmente na rede pública, que precisam de ser sanados para que o retorno das aulas aconteça. E a gente avalia também que é necessário que já tenha, é importante que tenha uma vacina já em uso para que as aulas retornem, sob pena de suspender, relaxar o isolamento social, e temos que suspender novamente em função das dificuldades que vamos vivenciar com o retorno da contaminação a partir da presença de estudantes e trabalhadores nas escolas. Em nota, a Prefeitura de Ipatinga informou que em nenhum momento tratou de datas para um possível retorno às aulas presenciais, e que é de rotina do governo municipal discutir as suas políticas e decisões com os corpos técnicos pedagógicos e trabalhadores da área até efetivamente executá-las. De acordo com a Prefeitura, no que se refere às reuniões que possam se dar nesse momento com agentes ligados às escolas, tanto da rede estadual como da rede municipal e privada, elas trabalham com uma agenda que se atém objetivamente aos estabelecimentos dos protocolos de saúde a serem observados e cumpridos, mesmo após o advento de soluções efetivas de controle à Covid-19. Repórter Leidiane Soares. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto